Música No final da década de 80, meu pai Gostava muito de acampar, viajava muito motorhome com a família Teve a ideia de fazer o camping E em sociedade com o cunhado, fizeram um empreendimento Música O camping oferece toda a estrutura de lazer Através das piscinas, área de playground Quadras poliesportivas, quadra de tênis, campo de futebol E feriados em datas especiais Monitores para atividade adulto e infantil Música Nós somos localizados em Itu, a 100 quilômetros de São Paulo E o nosso público normalmente é casais, famílias, grupo de amigos Que se reúnem aqui, ou para passar o dia Ou aluno no chalé, essa área para camping, barraca Estacionalmente exclusivo para motorhomes E que deem use para pessoas das cidades próximas também Música Convido vocês a virem conhecer o nosso camping Na cidade de Itu Aqui na rodovia Marechal Rondon Cláudio 115, sentido Porto Feliz Vem para o camping Paineiras Música